É mais um João Ninguém, é mais um morto qualquer Morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem Ele era filho de alguém e tinha filho e mulher Isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa Parece que essas pessoas já nascem mortas E pra quem olha de longe, passando sempre por cima Parece que essas pessoas não tem valor São tão pequenas... Em meu nome pessoal, como ser humano, como freio, como padre, como integrante, agente pastoral da Comissão Pastoral da Terra Eu sinto, primeira coisa Que nós temos que ter responsabilidade social Responsabilidade ecológica E responsabilidade para com as próximas gerações E pra isso aí, nós temos que honrar Todas as pessoas que foram assassinadas pelos crimes e tragédias das mineradoras Se comove também com o rio Paropeba, que foi matado e envenenado Estou comovido, mas eu acho que a melhor forma é a gente honrar essa turma E aí eu acho que o município de Ibirité Deveria, eu acho que, dar graças a Deus e a vida Por não ter no presente, pelo que eu sei Nenhuma mineradora atuando aqui E aí eu acho que, já tendo aquela mega cratera Eles falam cava, né? Mas cava é pra adocicar a palavra Acho que o melhor nome é cratera mesmo Aquelas grandes crateras Que a mineradora Santa Paulina deixou lá ao lado Do manancial de Itabuões Aquilo ali é uma... É uma ferida Uma apunhalada no coração da mãe terra, da irmã água E hoje, nas visitas que nós fizemos lá Na primeira parte, nós ficamos pra lá de felizes Ao entrar com um guia lá do parque lá Entramos lá dentro, lá e vê aquela maravilha Aquele santuário natural e sagrado Que é o manancial de Itabuões Que abastece, não só População aqui de Birité Mas também que contribui para o abastecimento público De Belo Horizonte Depois a gente vai lá e vê aquelas crateras Assim, é sair do paraíso Pra estar numa coisa que é o fim do mundo, né? Então eu queria, assim, lá embaixo E reforçar aqui o que o Décio, o Pedro e o Henrique colocou E aí o nosso pedido Do fundo do nosso coração Eu acho que a responsabilidade Responsabilidade que paira sobre os nossos ombros É muito grande, todo mundo aqui E principalmente, também Não sei se é principalmente, mas também Dos vereadores e da única vereadora Que tem aqui em Birité, né? É a Mário Pleno Porque as próximas gerações vão cobrar E aí eu acho que está nas nossas mãos A gente acalentar uma grande e santa utopia Que é o seguinte Trabalharmos firmes para criarmos as condições Jurídicas e etc Para em breve Declararmos o município de Birité Como território livre da mineração Território livre da mineração Isso para ser fôlego para as próximas gerações E para isso acontecer Nós já conversamos muito E nós da Comissão Pastoral da Terra Que acompanhamos a luta Para tentar frear essa mineração devastadora Em várias partes do estado de Minas Gerais Já tem várias experiências aí Que pode nos iluminar aqui Por exemplo Já foi citado aí Mas eu queria reunir aqui Nós pedimos que a Câmara aqui Que tal a gente, quem sabe Criar-se um grupo de trabalho Com o pessoal aqui da Câmara Com assessoria Para a gente, quem sabe Declarar A área ali em torno Do manancial de Itabuões Como patrimônio hídrico Paisagístico E etc Como tem, por exemplo Lá a Serra da Piedade No outra inspiração O município de Raposos Já aprovou lei lá E já sancionada pelo prefeito Proibindo a construção de barragens De mineração no município Acho que temos que analisar com carinho Essa pertinência aqui Reforça outra coisa Criar uma APA Uma área de proteção ambiental Na zona rural Aqui de Ibirité Para que garanta Aquilo ali Outro ponto Reforça aqui Já foi falado Mas mexer no plano diretor Na lei de ocupação e uso do solo E também, quem sabe, na lei orgânica Para que a zona rural De Ibirité Continue como espaço Para se fazer Agricultura familiar Oxalá Na linha da agroecologia Fortalecer a produção De alimentos saudáveis E que se proíba Grandes projetos Seja industriais Entre quais De mineração Eu acho que concretamente São assim São pistas legais Que podem E no entendimento nosso Devem ser aprovados Aqui na Câmara de Vereadores De Ibirité Para que A gente Chegue num ponto Em que o prefeito De Ibirité O senhor William Parreira Tenha a grandeza E a sensatez De voltar atrás E retirar Essa doença A retorno Da mineradora Santa Paulina Quem nunca viu a sorte Pensa que ela não vem E enche a cacimba de mágoa E hoje me abraça forte Corte esse mal Planto bem Transforma a lágrima em água O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce De regência mariana O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do rio doce De regência mariana